Remakes pra falar agora na sequência E esse próximo é o remake de Dona Beja pela HBO Max HBO Max vai fazer um remake com 40 capítulos E David Jr. foi escalado aí pra viver O marido da Grazi Massafera Que fará aí o glorioso papel de Dona Beja Papel de Maite Proença lá em 1986 na Manchete Então temos aqui no portal Planeta TV Matéria de quem? Deixa eu ver aqui Pela redação do Planeta TV Dizendo que de acordo com informações Da jornalista Patricia Cogut do Globo David Jr. poderá repetir o par romântico com Grazi Massafera Ele está cotado pra estrelar o remake da novela Dona Beja Do HBO Max Vale relembrar que eles fizeram par romântico em bom sucesso Também da Rosane Svartman A mesma autora de Vai na Fé Lá em 2019 na Globo Ainda de acordo com averiguações Débora Evelyn negocia pra dar vida à vilã da história Na versão original Na manchete Os papéis dos protagonistas Foram defendidos por Gracindo Júnior Maite Proença E Maria Fernanda David acabou de gravar a série americana do Star Plus O trabalho mais recente da Grazi foi Travessia E Débora está longe da TV Desde Verdades Secretas 2 A nova versão de Dona Beja Terá aproximadamente 40 capítulos A trama está sendo adaptada Pelo roteirista Daniel Berlinski Que colaborou em tramas como Morde à Sopra De 2011 Gabriela De 2012 E Amor à Vida De 2013 Na obra produzida pela TV Manchete Maite Proença foi quem deu vida à Dona Beja A personagem de fato existiu Vivia na estância de Águas de Araxá No sul de Minas No século XVIII Ana Jacinto de São José Apaixona-se por Antônio Sampaio Homem poderoso e conservador Desiludida por ele Humilhada pela sociedade Anos depois ela volta muito rica Abre um bordel E começa o seu plano de vingança Incluindo seu grande amor As cenas de banhos de beija nua E a beira da cachoeira Eram rotineiras E chocaram os telespectadores da época Além da famosa cena em que ela anda Despida em cima de um cavalo A HBO Max deve iniciar as gravações No segundo semestre Aí está a notícia do Planeta TV Aqui sobre Dona Beja É uma novela histórica e clássica da Manchete Começa ali em 86 Esse ciclo de novelas Que foram muito bem sucedidas da Manchete Foi reprisada pelo SBT também E agora acho que é a consagração Embora na Globo A Grazi já tenha feito grandes papéis Grandes protagonistas também E tenha evoluído muito como atriz Começou e evoluiu dentro da Globo como atriz Acho que fazer um personagem Da envergadura de Dona Beja É um novo desafio É um novo momento Na carreira da Grazi Massafera Então acho que é importante A gente ressaltar Com relação ao talento da Grazi Ao talento do David Júnior Que vão tocar essa versão compacta De Dona Beja Que o HBO Max vai preparando por aí Certo minha gente? Ó, deixa eu falar pra vocês Vamos pra um rápido intervalo por aqui Rápido intervalo